O Caçador Atlético Clube apresentou nesta segunda-feira a sua comissão técnica para a disputa da segundona do Catarinense 2013. O presidente Denilson Araújo nominou os novos integrantes. Efetivamente nós estamos então com o profissional do Caçador Atlético Clube entrando em campo para que nós possamos então montar uma equipe campeã esse ano que não é o outro objetivo se não estar na primeira divisão no ano de 2014. Bom, falando da comissão técnica, nós esse ano passamos por uma reestruturação. O supervisor, uma pessoa que vai estar ali ao lado, não dentro de campo, mas fora dele, dando todo esse aporte, esse suporte para o professor Rafael Granite. Então essa pessoa, o nosso supervisor, passa a ser a partir de hoje o professor Pedro Eurípides da Silva. Já o nosso comandante será então o nosso retornando a Caçador, o professor Rafael Granite. Então ele será o nosso comandante da comissão técnica e ladeado pelo Marcelo Cardoso, que dispensa comentários, é uma pessoa de uma bagagem incrível. O professor Delcio será então o auxiliar também do professor Rafael Granite. Então o Granite vai trabalhar aí com seis olhos cuidando desses atletas aí. Será uma oportunidade para que ele possa ainda mais colocar toda a sua experiência, sua técnica, sua desenvoltura para que os atletas possam aproveitar e sugar da melhor maneira possível. O preparador de goleiro deve ser aí o Gilberto Pires. Nós teremos aí também como maçoterapeuta o professor Rogério, que trabalhou durante longo tempo, muito tempo, com a equipe feminina aqui de Caçador. Já o Mordomo deve ser aí o seu Cosme, que também vai ajudar a gente aí nas categorias de base. Então fica dessa forma a nossa comissão técnica, que vai responder aí por toda essa parte e esse caminho de sucesso que nós esperamos que se inicie a partir de hoje. Além disso, o técnico Rafael Granite também salientou a formação do elenco e a parceria com o Figueirense. Uma parceria excelente, uma parceria que futuramente vai dar um fruto, só que nós temos que ter alguns cuidados necessários para que não erramos nos nomes que serão contratados. Atletas virão, porque a parceria tem que existir. Granite ainda afirmou que tem observado os jogos do catarinense da primeira divisão para buscar nomes, visando a vinda para Caçador. Nós não queremos anunciar nenhum nome, pelo seguinte, porque o Tubarão está em cima de jogador, o Ercílio está em cima de jogador, o próprio Canoinhas está em cima de jogador. Então tem quatro... O Marcílio diz por aqui que parece que não deu certo a parceria lá com o São José. E já está atrás de atletas. Então nós não podemos divulgar. Agora, lógico que eu assisti vários jogos, que a nossa equipe... Vou ser sincero com você, a nossa equipe do ano passado, se estivesse disputando a primeira divisão, nós teríamos chegado na pior das hipóteses em quinto ou sexto lugar. Os treinamentos da equipe devem começar já na próxima semana. Hoje nós já observamos campos, já fui observar campos juntamente com o Marcelo Cardoso. O Marcelo Cardoso é um assistente juntamente com o Delcio. Ele simplesmente estava com o Bonamigo Al Jazeera, em Abu Dhabi. Então você vê que ele estava para ter assumido a semana passada junto com o Bonamigo, o Vasco da Gama. Ele só sai aqui do clube se for para o Flamengo Internacional de Porto Alegre.